Um dos móveis que eu mais gosto de uma sala de jantar é a mesa redonda. Acho que ela combina bastante com o estilo das casas de pessoas que gostam de receber, porque sempre um fica de frente com o outro. Nessa composição, a gente está trabalhando com uma mesa bem escura, preta, e aí a gente pode trabalhar com uma iluminação bem clássica. Então, a mesa preta, laqueada, mais moderna, e aí a gente compõe com um lustre mais clássico. Nos lustres clássicos, nós temos diversos estilos, desde os estilos um pouco mais modernos e até os clássicos, que são mais voltados aos cristais pendurados e tudo mais. Nessa composição, eu estou pensando em um lustre clássico com braços, todos eles revestidos de cristal e sem cristal pendurado. Com isso, a gente consegue complementar a sala de jantar com um estilo mais moderno, mas com uma iluminação clássica.